Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe os livros que eu li em agosto. E se tu já gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. Então vamos lá, lembrando que eu nunca dou spoiler, tá bom? Eu falo o mínimo possível e eu vou mostrar os livros na ordem em que eu li. E eu vou deixar a classificação indicativa aqui no canto da tela, se não estiver aí provavelmente é porque eu não encontrei. Mas se tu te interessar por algum livro, dá uma pesquisada no Google pra saber sobre o que ele fala e tal, pra ver se é ok tu ler porque às vezes tem alguma informação que eu posso esquecer de falar aqui. Começando por Bom Dia, Verônica. Olha esse livro, gente. Ele é um dark side, ó. Então ele tem capa dura, aqui tem a fitinha pra marcar e as folhas dele, olha, são pretas aqui em volta. Mas por dentro é normal, ó. Essa daqui é a diagramação dele. E bom, esse livro conta a história da Verônica Torres. Ela é uma escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo. Certo dia ela presencia o suicídio de uma mulher na delegacia, o nome dela era Marta Campos. E aí ela começa a investigar o que aconteceu com a Marta, por que ela tomou aquela decisão. E logo que ela começa a investigar o caso da Marta Campos, ela recebe uma ligação misteriosa de uma mulher. E aí ela acaba se envolvendo em outro caso, só que dessa vez é de agressão doméstica. Ou é abuso doméstico, eu não tô lembrando agora como que fala, mas vocês entenderam. E aí ao longo do livro tu vai conhecendo a história das duas vítimas e também a da própria Verônica, que é assim, cheia de segredos. O final do livro é surpreendente. E assim, eu espero que tenha uma sequência, porque eu preciso. Inclusive tem a série na Netflix, eu assisti também. E assim, a série em si é muito boa. Quem não lê o livro vai achar ela incrível. Só que como adaptação ficou faltando muita coisa. Porque assim, na minha opinião, focou muito em um só dos casos e o outro ficou tipo meio que insignificante, sabe? E também tem várias coisas que foram alteradas na série que não são bem assim no livro, mas isso sempre acontece em adaptações. Mas tudo bem, eu indico muito que vocês leiam o livro também, que assistam a série, os dois são muito, muito bons. É um livro bem rápido de ler, a história te prende até o final. Só que assim, ele é cheio de gatilhos. Então dá uma pesquisada caso tu queira ler pra te ver certinho sobre o que fala. Eu vou interromper esse vídeo aqui rapidinho pra te dar uma dica que vai te ajudar a economizar nas suas próximas compras online, que é o site do Cuponomia. Nesse site, tu tem acesso a todos os cupons, descontos e cashbacks que estão disponíveis nas tuas lojas online preferidas. Então assim, logo que tu clicar no link que tá aqui na descrição e criar a tua conta no Cuponomia, tu já recebe R$5,00 pra começar as tuas compras. E a partir daí, assim que tu bater um valor X em compras, tu recebe uma porcentagem do teu dinheiro de volta. Lembrando que pra isso, tu tem que ativar o cashback no Cuponomia antes de fazer a compra, tá bom? Eu indico que tu ative a extensão do Cuponomia no Google Chrome porque daí, quando tu abre o site de uma loja, já aparece na notificação os cupons que estão disponíveis, as promoções e o cashback, junto com a opção de já ativar o cashback ali mesmo, então tu nem precisa abrir outra página. Então sério, clica aí no link que tá na descrição, já cria a tua conta e bora começar a economizar nas compras online. Em seguida, a traição da Kiera Cass. Gente, essa daqui é a continuação da Prometida. Eu achava que era livro único, só que eu acho que foi em julho mesmo que lançou daí a sequência. E gente, quando eu descobri que tinha, eu comprei na mesma hora e assim que chegou, eu li o mais rápido possível, porque eu tava muito ansiosa pra saber o desfecho daquela história. Porque assim, eu achei que tinha acabado daquele jeito, sabe? Eu achei que não tinha mais pra onde seguir. Porque assim, eu chorei horrores no final daquele livro, vocês não têm noção. E aí, quando eu comecei esse livro, eu já tinha uma expectativa, eu já imaginava assim como que a história ia continuar. Só que, gente, foi completamente diferente do que eu tinha pensado. É uma história mais tranquila, não muito complexa, só que assim, chegou no final desse livro, eu tava desesperada pra terminar. Eu queria muito saber qual ia ser o desfecho, e assim, me surpreendeu bastante. Eu indico muito que vocês leiam, é uma história assim, ah, é muito boa de ler, sabe? Só que eu não vou falar a sinopse aqui pra vocês, porque eu não lembro o que vai ser spoiler e o que não vai ser. Mas, se tu já tiver lido esse livro aqui, e for ler esse daqui, não leia a sinopse. Porque assim, eu pelo menos não gostaria de ter lido. Porque tem uma coisa na sinopse que já, te conto o que vai acontecer na história, sabe? Então, se tu já leu esse daqui, já conhece, já sabe sobre o que fala, não leia a sinopse desse daqui, deixa que o livro te surpreenda. E em seguida, novembro 9. Gente, o tanto que vocês me perguntaram sobre a leitura desse livro, antes mesmo de eu ler o livro, vocês me perguntavam enlouquecidamente se eu já tinha lido, se eu tinha gostado, não sei o quê, porque eu mostrei, né, no unboxing de livro, então vocês sabiam que eu tinha. Gente, finalmente eu li esse livro. Ele é da Colin Hoover, acho que assim que eu pronuncia. E assim, todo mundo fala muito bem dessa autora, dizem que a escrita dela é impecável. E eu tava super curiosa pra ler esse livro, só que eu não tava muito afim de ler romance, mas aí eu decidi começar. E gente, sabe um livro bom? Mas um livro bom mesmo. É difícil tu achar um livro tão bom quanto esse daqui. Sério, é incrível, eu já quero ler outros livros da autora. E assim, essa história tem uma sinopse muito interessante. Eu vi num vídeo do TikTok e eu já coloquei ele na minha lista. A Phelon, que é a protagonista da história, desde pequena segue os passos do pai dela na carreira de atriz. Os pais dela são separados, então ela passa sempre um dia por semana na casa do pai dela. Só que um dia, quando ela tava com 16 anos, ela foi passar um dia na casa do pai dela a mais do que ela passaria. Eu não lembro qual foi o motivo, mas, enfim, ela foi passar lá a noite na casa do pai dela. E aí, bem nesse dia, o pai da Phelon causa acidentalmente um incêndio na casa. E como não era um dia dela ir lá, ela tinha mandado mensagem avisando mais cedo naquele dia, mas ele não se tocou que ela tava lá. Então ela ficou, tipo, presa. Acho que era no segundo andar. Só que daí os bombeiros viram ela gritando socorro e conseguiram tirar ela de lá. Só que ela já tinha sofrido graves queimaduras. E aí, a carreira de atriz praticamente acabou pra ela. Só que daí quando ela faz 18 anos, ela decide que ela vai ir pra Nova York e vai tentar a carreira de atriz, vai tentar continuar naquele meio. Só que ela e o pai dela não têm uma relação muito boa. E aí, um dia, antes dela se mudar, ela vai numa cafeteria tomar café da manhã com o pai dela e contar pra ele que ela vai se mudar. Só que ele não concorda com a ideia, ele acha que ela devia desistir da carreira de atriz por conta das queimaduras, por conta da aparência dela. E que se ela for pra Nova York fazer essa mudança radical pra tentar seguir nisso, ela vai acabar frustrada. E aí, eles começam a discutir e um cara aleatório chega e senta na mesa deles e finge que é namorado da Phelan e começa a discutir com o pai dela. E aí, depois que o pai da Phelan vai embora, ela conversa com esse cara aleatório, eles se dão super bem, e ela descobre que ele é escritor. E aí, eles decidem se encontrar todo ano, a partir daí, no dia 9 de novembro. Porque eles estariam morando em cidades diferentes, né? Ela ia pra Nova York. E aí, eles não iam manter contato durante o ano inteiro, mas eles iam sempre se encontrar na mesma hora, no mesmo lugar, no dia 9 de novembro. E aí, cada um deles tem uma tarefa. A Phelan tem a tarefa de seguir o sonho dela, fazer vários testes pra vários papéis, até ela conseguir um trabalho. E o Ben, que é o escritor, tem a tarefa de escrever um livro. Sério, leiam esse livro. Ele é simplesmente incrível. E assim, eu não posso falar mais nada aqui que não seja spoiler, entendeu? Então, assim, apenas leiam, porque ele é incrível. Eu li esse livro em dois dias. Fazia muito tempo que eu não li o livro tão rápido assim. E sério, eu passei nervoso com o final, que vocês não têm noção. E por último, Teto para dois, esse livro aqui, eu comprei junto com o novembro 9, só que eu tava enrolando pra ler os dois. Então, aí, agora que eu li o novembro 9, resolvi ler esse daqui também. E assim, a Tiff, que é a protagonista do livro, ela é uma editora, e ela tá procurando um apartamento pra alugar que seja com um valor muito acessível, porque ela tá saindo da casa do namorado dela. Já fazia um tempo que eles tinham terminado e ela continuava morando lá, então ela tava procurando desesperadamente um lugar pra ela morar. E aí, ela achou esse apartamento, o único que tinha um valor acessível que ela poderia pagar de aluguel. Só que tem um detalhe, ela ia dividir ele com outra pessoa. Só que assim, eles iam usar até a mesma cama, só que em horários diferentes. Então, o Leon é enfermeiro e ele ia trabalhar a noite inteira, e só ia voltar pra casa de manhã. E a Tiff ia trabalhar o dia inteiro, e só ia voltar pra casa à noite. E eles fecham o contrato do apartamento sem nem terem se conhecido. E eles se conhecem e começam a trocar mensagens do dia a dia, assim, através de post-its. Eles começam a deixar recados pro outro, sobre coisas do dia a dia mesmo, sabe? Sobre o apartamento e tal. E assim, cada um deles tá lidando com um drama pessoal. No caso da Tiff, ela tá lidando com um ex-namorado obsessivo que não aceita o término dele, sendo que ele já tinha terminado com ela várias vezes, eles brigavam demais, e os amigos dela não aprovavam ele. E o Leon tá lidando com o fato de que o irmão dele foi preso injustamente, e o advogado que ele consegue pagar não tá ajudando em nada, ele só tá piorando a situação. Então, ao longo do livro, eles vão se conhecendo e vão resolvendo essas situações. Até que eles se conhecem pessoalmente. Eu gostei bastante desse livro, eu dei muita risada. Também é um livro bem rápido de ler, os capítulos são bem curtinhos. Deixa eu mostrar a diagramação pra vocês. A diagramação dele é assim, ó. E como vocês podem ver, eu marquei muita coisa. Esqueci de eu mostrar a diagramação do novembro 9, mas é assim, ó. Eu notei alguns erros aqui no final do livro. Eu acho que era só no final, não lembro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou novo por aqui. E como sempre, eu vou deixar aqui no card a playlist de livros que tem aqui no canal. Lá estão todos os livros que eu já gravei com esse tema. Tem unboxing, tem livros lidos, tem bola de urna de leitura. Tem muita coisa, então vai lá conferir que eu tenho certeza que tu vai gostar. Então é isso. Muito obrigada que a gente assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho